Magalhães Rojão Traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coiô É curtir o verão Vem, magalhães Rojão Traz a senha pro fogão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coiô É curtir o verão Vem, magalhães Rojão Traz a senha pro fogão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coiô Meu desejo de verão Calango, lango, calango da pretinha Tô cantando essa budinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga e outra filha pra criar Calango, lango, calango da pretinha Tô cantando essa budinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga e outra filha pra criar Vem, magalhães Rojão Vem, magalhães Rojão Traz a senha pro fogão, vem fazer a maçã Vem, magalhães Rojão Hoje é um dia de sol, alegria de coiô Meu dever de verão Vem, magalhães Rojão Traz a senha pro fogão, vem fazer a maçã Vem, magalhães Rojão Vem, magalhães Rojão Vem, magalhães Rojão Traz a senha pro fogão, vem fazer a maçã Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.